Simples, acolhedora, sublime, atraente, envolvente, histórica. Senhoras e senhores, essa é Monteiro Lobato. Então antes de começar o vídeo, já dê seu like, compartilha com o mundo, se inscreve aqui no canal. E bora lá! Uma cidade com diversos nomes que foi emancipada em 1948. Hoje, homenageia o escritor literário infantil Monteiro Lobato. Essa cidade literária fica a 132 quilômetros de São Paulo. Monteiro Lobato foi um dos principais escritores da literatura infantil. A sua importância foi tanto que ele virou até nome da cidade. Com menos de 5 mil habitantes, a pequena Monteiro Lobato foi casa do escritor por 7 anos, quando ele herdou a fazenda buquira do seu avô, Visconde de Trebembé. Foi aqui que ele criou os seus primeiros livros e os seus personagens favoritos infantis. A Emília, Narizinho, Pedrinho e a Tia Anastácia. Ela está cercada de muitos recursos naturais, como uma cachoeira que foi fonte de inspiração do livro Urupês. Hoje, a fazenda buquira, conhecida como o verdadeiro sítio do Picapá Amarelo, é uma propriedade privada e é aberta visitação. A casa-sede foi construída em 1880 e ela abriga um museu sobre a vida do escritor. A Gruta de Nossa Senhora de Lourdes foi construída por causa de uma promessa, inaugurada em 1959. Ela é visitada por inúmeras pessoas que vêm aqui acender suas velas e também por pessoas que vêm buscar a água pura que jorra de sua fonte contínua. A Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso foi construída originalmente em 1849. É um marco importante para a história da cidade que cresceu à sua volta e é o monumento mais antigo de Monteiro Lobato. Em 1912, ela foi reconstruída e se tornou a Igreja Matriz de Monteiro Lobato. Ela é totalmente revestida com pinturas com traço barroco e vitrais decorativos. A Igreja Matriz de Monteiro Lobato. O espaço municipal da cidade de Monteiro Lobato foi construído no século XX. Ele manteve sua estrutura e arquitetura ao longo dos anos. O espaço abriga uma galeria de fotos dos antigos administradores da cidade. Esse é o monumento que homenageia o escritor José Bento Monteiro Lobato. Ela foi criada por um escultor talbateano e doada ao município em 1989. O artesanato local é representado pelos bonecos inspirados na literatura do escritor Monteiro Lobato. A prática do artesanato foi iniciada pela professora Norma dos Santos na década de 1970. A Casa de Cultura Nelson Gomes foi inaugurada em 2019. Ela é fonte de apoio ao turista e abriga um pequeno acervo de objetos históricos da cidade. Seu nome é em homenagem a Nelson Gomes, responsável por preservar a tradição dos pererões após o falecimento do tio Munheca. Artista plástico local, que foi o criador dos bonecos e da revitalização do carnaval de Monteiro Lobato nos anos 40. Deu fome? Aqui na Praça Principal você encontra alguns restaurantes com aquela comidinha caseira. Aqui na Praça Principal. Em 2012, esse belo coreto foi adicionado à praça principal, para receber apresentações musicais e culturais. Um pouco afastada do centro da cidade de Monteiro Lobato está a Capela São Benedito, que foi construída em 1930 em homenagem ao padroeiro São Benedito. A Capela de Santa Rita de Cássia foi inaugurada em 1930 e abriga a imagem da Santa. Todos os anos, no dia 22 de maio, é realizada uma festa em homenagem a ela, que os devotos apresenteiam com rosas de diferentes cores. Uma cidade mágica aos pés da Serra da Mantiqueira, onde a fantasia e a literatura fazem parte da sua história. Um refúgio libertador, uma fonte de inspiração. Essa é Monteiro Lobato. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo por essa incrível cidade. Então já deixa o seu like, compartilha com o mundo, se inscreve aqui no canal e comenta o que você achou dessa cidade literária. Eu sou a Maju Veneziani, um Feliz Natal e bora fazer as malas e botar o pé na estrada? Música Música